E ó, vamos lá para outra esculhambação, outra bandaleira? A situação da Santa Bárbara é um sacrilégio! Quem não ter pena de reza vai padecer lá na fila do purgatório. Mostra esse escracho aí com Hugo Reis. Principal rua de acesso ao bairro do São Bernardo e a recepção que o povo tem é esta. Um terreno abandonado e lixo espalhado na área que deveria servir como passagem. A calçada tomada pela sujeira e para espanto de muitos. Um banheiro, isso mesmo. Estes tapumes improvisados atendem as necessidades de quem frequenta um bar que fica do outro lado da rua. A situação incomoda quem tem que transitar e também quem mora na região. Aqui é três vezes por semana que o lixo passa. Mas eles gostam de botar aí. Qualquer coisinha vão jogando aí. Uma sacolinha joga aí. Um cachorro morto joga aí. Um gato morto joga aí. Então fica ruim pra nós aqui. A catinga vem toda pra minha casa. Mas os problemas externos acabam atrapalhando a vida deste casal de aposentados. Além do lixo, a rua possui uma galeria, mas completamente entupida. E como a rua é mais baixa que a avenida, quando a chuva chega, tudo fica alagado. E os moradores precisam se virar como podem. Quando chove, passa a chuva, a água desce do São Cristóvão e do João de Deus, desce tudo aqui. Aí vem trazendo lixo. Aí fica aqui na porta. Olha, a maca daquela ali enche tudo. Aí entra aqui, ó. A gente coloca aquela talba aqui pra não entrar água. Além da água da chuva, o esgoto acumulado na galeria transborda, deixando a sujeira ainda maior. E o odor insuportável. Eu, sabe, fico besta, fico besta mesmo com a quantidade de vezes que a gente fez matéria, que a gente gastou gasolina e que a população berrou com relação a Santa Bárbara, mesmo eles tendo lá uma votação incrível da última eleição pra prefeitura. O que é que tá acontecendo? O que é que tá faltando aí pra respeitarem os moradores da Santa Bárbara? Aí dá um alto espirro de porco, mete um boendo na calçada, pro cavaco mijar os papudinhos lá, os pés inchados, mijando lá. Porque cerveja é bicho que dá vontade de mijar. É quem quiser melhorar da urina, é só beber gole de cerveja. Ainda mais essa cerveja aí que é só água e milho. Aí o cara mete o grode lá e vai mijar lá. E vai pra porta do pobre senhorzinho, né? Que escolheu ali o lugar pra morar, pra viver uma vida tranquila, pra ter sua residência. E tá sendo aí o tempo todo ultrajado, desrespeitado, somente por conta da falta de capricho por parte da prefeitura. Aí eu acho incrível que a Blitz Urbana derruba lugar de estabelecimento, tira gente lá que vendia ambulante da Deodora e não é capaz de derrubar esse banheiro, esse mijador no meio da calçada. A Blitz Urbana consegue tirar o emprego de muita gente, tira o pessoal lá do centro da cidade, tira o pessoal lá do olho d'água, tira o pessoal lá da ponta da areia, mas não consegue tirar um banheiro que o povo mija o tempo todo, defeca a obra lá na calçada, em meio da avenida. É isso, é simples, é incrível, né? Mas vamos berrar de novo, vamos berrar. Agora eu tenho como berrar aqui, bora... Atenção, prefeitura! Atenção, prefeitura Blitz Urbana! Atenção, prefeitura! A Santa Bárbara tá pedindo socorro! Socorro! Santa Bárbara pedindo socorro! Atenção, atenção! É o megafone do povo! É o megafone do Voz das Ruas! Lá na Santa Bárbara, tão mijando na calçada do velhinho! Tão abrindo na calçada do velhinho e a Blitz Urbana não faz nada! Nada mesmo! Tá, pronto. Já bastava mexer o saco, agora a gente tem o megafone. O Comitê Gestor de Limpeza Urbana informa que mantém o serviço de coleta sendo prestado de forma regular na Rua Santa Bárbara, no São Bernardo, ah, não é no bairro Santa Bárbara, é na Rua Santa Bárbara, enviando equipes ao local para verificar o porquê do acúmulo de lixo na localidade e adotar as medidas necessárias para solucionar o problema. O órgão pede o apoio da população para fazer o descarte do resíduo de forma adequada. O Comitê esclarece que no São Bernardo a coleta é feita nas terças, quintas e sábados, como o senhor disse lá, né? Confere o que a nota diz com relação à informação dada pelo morador aqui para a nossa reportagem. Vamos lá, seguindo. Atenção, você que está me assistindo, eu tenho uma dica. Eita, eu estava... Ó, esse final de semana, eu fui para o Araçagi. Encontrei, rapaz, as vendedoras do Maracap só gatinha, só filezinho. Eu até pedi para o meu irmão comprar lá no lugar, mas, rapaz, coisa boa. Além dos prêmios, tem funcionários sensacionais. Ó, no mês de prevenção, o Maracap apoia Outubro Rosa e ajuda o Hospital do Cânceral de Norabelo. A meta é alcançar mais de 2 milhões para o repasse ao hospital. E você pode ajudar. A chance que você esperava chegou. Um Corolla mais 10 mil para você por apenas 5 reais. É só 5 reais para ajudar o Hospital do Cânceral de Norabelo e ganhar prêmios. Um Corolla mais 10 mil só no quarto prêmio. Ainda tem 5 mil no primeiro, 8 mil no segundo, uma Ronda Bros do terceiro e uma Rodada da Sorte. Atenção, são 10 prêmios de mil reais. Adquira logo seu certificado e concorra com dupla chance em todos os prêmios. Maracap, realizando sonhos e salvando vidas. E no Anjo da Guarda, rapaz, esse anjo trabalha o dia e noite salvando a gente dos aperreios, dos demônios, das besta-feiras da nossa frente. E está comemorando o aniversário do seu bairro, lá na região portuária. Será que teve gródia aí, rapaz, no aniversário do Anjo da Guarda? Quem responde é ela. Mariana Dias. O bairro, que abriga cerca de 70 mil moradores, completou 50 anos nesse domingo. O Anjo da Guarda, localizado na área Itaquibacanga, é hoje um dos maiores bairros de São Luís. O domingo foi de comemoração pelas conquistas do lugar, considerado também distrito da capital maranhense, formado pelos bairros Fumacê, Gancharia, Vila Bacanga, Vila Dom Luís, Vila Isabel e Anjo da Guarda. São 50 anos de revoluções. É uma comunidade que provocou as suas próprias revoluções. Todas as demandas que foram surgindo com o crescimento populacional, com o crescimento demográfico do bairro, foram conquistas da própria comunidade. Essas conquistas fazem parte de uma luta que começou em 14 de outubro de 1968, quando habitantes da comunidade Goiabau ficaram desabrigados após um incêndio e começaram a povoar o bairro. Seu José Santos, o famoso Sabujá, lembra bem como tudo começou. Onde eu vim para cá era só mato. Eu vim para cá, na época do governo de Sarney, agora na Mar de Deus, onde é Capreço São Pedro, me indenizaram e vim para cá com os materiais da casa. De lá para cá, muita coisa mudou, como ele disse. E o bairro hoje está no centro até de um grande complexo industrial. E para comemorar esses 50 anos, a Praça do Anjo da Guarda recebe novamente o seu anjo, que deixou esse espaço vazio por 21 anos. O monumento foi conseguido pela comunidade. A praça é palco das principais manifestações culturais e eventos que acontecem no bairro. Mas ainda há conquistas sonhadas por eles, como a reforma do mercado e a melhoria da feira, que mesmo com a intervenção do Ministério Público em 2013, ainda não recebeu melhorias. E o mercado do Anjo da Guarda talvez seja o grande gargalo ainda a ser conquistado por esse bairro. Precisa de uma ampla aliança entre o poder público, a iniciativa privada, os próprios feirantes, para que possam reconstruir e devolver um mercado mais higiênico, mais atrativo e que possa contemplar todo o bairro do Anjo da Guarda. Um presente que eu gostaria muito aqui no meu bairro era uma sinalização. Mais segurança. O bairro também é palco da tradicional Via Sacra, realizada todos os anos com um grande público envolvido. Mas como diz o senhor Sabujá, há motivos para agradecer e mais ainda para olhar para a história e ver a superação das famílias que começaram a fazer tudo isso acontecer. Eu sou muito feliz. Graças a Deus tem essa família que não é... Não é um bom preocupado. Não é um bom trabalho. Graças a Deus. Eita, seu Sabujá, sua felicidade é inspiradora. Mas o Anjo da Guarda merece a sua atenção. Eu fui fazer uma matéria no Anjo da Guarda, na feira. Encontrei muitos trabalhadores, muita gente que quer vencer na vida, muita gente que quer avançar, muita gente que quer crescer. Mas encontrei também um cachorro vivo dentro do isopor de peixe. Um cachorro vivo. Tem imagem aí, tem, tem guardado, pode procurar no YouTube. Eu fiz uma roda nas feiras lá e tinha um cachorro dentro do isopor dormindo assim. E lá, cheio de peixe e gelo e tal. E é interessante pensar como é que esses locais são degradados. A responsabilidade da prefeitura e a população de lá sofre porque precisa de algo com acesso próximo. Não adianta só supermercado funcionar direitinho. Não adianta só a iniciativa privada povoar aquilo de comércio. Tem que ter a ocupação por parte dos espaços públicos para gerar emprego. Até porque ali também tem plantação. Ali faz parte da zona rural de São Luís do Maranhão. E é uma saída para a região portuária, que é importantíssima. Turisticamente, devia ter sido explorado também, bem melhor, com estrutura, aquela parte da Vila Nova, aquela parte ali daquela praia, Praia do Bom Fim, a Praia da Guia. Segurança pública devia ser melhor na Praia da Guia, devia ser melhor no Bom Fim para que as pessoas tivessem acesso. Lá tem pousadas incríveis, bares sensacionais. Uma vista para a parte nova e para a parte velha de São Luís do Maranhão. Uma área que não foi descoberta como devia. Uma parte que as pessoas colocavam com preconceito ali do leprosário, mas que é belíssima e que podia ser um parque ali para aproveitar muita coisa. Mas o Anjo da Guarda, aquela região precisa... Porque, sabe, hoje que é um universo à parte, tem que ser integrada na nossa cidade pelas partes boas também, nos investimentos e com zona turística que é. Certo? Se você conhecer aquela parte ali, você vai se encantar, achar maravilhoso e se perguntar por que que não foi descoberto ainda pelo povo do centro que não sabe nem onde fica. É verdade? Mas vamos continuar o programa? Os sorteados no programa Minha Casa Minha Vida devem comparecer a partir de hoje à central de atendimento habitacional localizada no bairro do São Francisco para apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas no ato da inscrição. O prazo vai até o dia 21 de novembro, de 8 da manhã até 4 da tarde, respeitando o cronograma de forma alfabética. De ordem alfabética, perdão. Para informações mais detalhadas sobre a documentação necessária referente a cada grupo, você encontra lá no portal guará.com. Olha, essa senhora está com uma carinha triste, rapaz, na fila. Mas sabe por que tem essa burocracia? É porque é o seguinte, eles, os inscritos, estão da hora de uma maneira de fraudar, de pular, de burlar. É, é assim. Da outra inscrição botaram criança, botaram morto, botaram tudo que podiam lá. O cara vai estar com o nome sujo, não pode financiar, aí tenta botar uma criança de 2 anos, aí se pode, para se inscrever no Minha Casa Minha Vida. Então, para evitar as fraudes, que sempre acontecem, que acabam passando, aí tem essa barreira aí da burocracia. E atenção, de manhã o povo foi comprar tomate lá no Mercado Central, se deparou com o defunto, empatava o defunto no meio da calçada. Que isso? O homicídio registrado no início dessa segunda-feira aconteceu na Avenida Guaxanduba, nas proximidades do Mercado Central. As informações que nós recebemos é que dois indivíduos que haviam iniciado uma briga no sábado, novamente se encontraram na manhã de hoje, por conta de uma confusão que aconteceu por eles. Esses dois indivíduos seriam usuários de drogas e a vítima, a pessoa que morreu, ela teria vindo para cá para tentar matar aquele que tirou a vida dela. No entanto, ao tentar aplicar os golpes de faca no agressor, a vítima acabou levando um golpe fatal na região do abdômen e acabou saindo ali da rua, passa ali, rente ao Mercado Central, vindo em direção à Avenida Guaxanduba, caindo justamente nesse ponto ali, que ainda contém marcas de sangue. A perícia passou por aqui, fez o recolhimento do corpo, levou para o Instituto Médico Legal. João Carvalho Junho, Padre Voz das Ruas. Muito obrigado, João Carvalho. Foi por volta de seis e meia da manhã, um caso terrível, bárbaro, e que mostra que o centro da cidade precisa de atenção na segurança pública demais. Ali o Mercado Central virou terra de ninguém de madrugada. Teve o corpo ali que foi encontrado no CIOJ, não faz nem dois anos. Tiveram vários mortos falecidos ali, aquela fonte das pedras também, fica só craqueiro, fica só nego se chilando. Ali é, é, lugar lindo, cara, mas que não é utilizado da maneira correta. A guarda municipal deveria ficar permanentemente ali na fonte das pedras para que as pessoas voltassem a ocupar aquele local. Deixa eu contar um segredo para você, Ana Zaeli, você tem os melhores produtos do Brasil, é, de qualidade, de preço e acima de tudo, com respeito à sua família, ao seu orçamento. Lá você pode comprar os melhores produtos de qualidade, material, prime, material bom, com preço baixo. Porque a empresa nacional que acredita na nossa nação, que mais do que tudo, traz alimentação diferenciada de qualidade para a sua família. Deixa eu mostrar essa pipoquinha aqui. Ó, essa pipoquinha é feita de milho especial, é a pipoca doce que minha amiga de Jé do Pão com Ovo levou um fardo. Gostou demais. Essa pipoca doce é uma alternativa maravilhosa para você levar para a sua escola, ou para você levar para o seu meninozinho, para o seu bruguelinho, para o seu, né, gurizinho, levar e não precisar gastar com cantina, que é uma coisa cara demais e que acima de tudo, né, pode fazer com que ele coma algo que não vai fazer bem, algo que não é bom para a saúde. Então coloque na lancheira do seu filho produtos da Zaeli. Coloque o achocolatado de energia, coloque, né, a pipoquinha doce, coloca a pipoca de milho, coloca o Poporks, coloca o que você quiser. Compre em um dos melhores supermercados e mercados do Brasil e também aqui do estado do Maranhão. Sabe por quê? Porque na Zaeli é assim. É com amor que se faz. E tivemos a promoção semana passada, né, do Zaelinho, do nosso filho de pelúcia. Ô, que sucesso que foi. Todo mundo gostou. E a ganhadora, né, qual é o nome dela? Ana Elize. A Ana Elize. Ana Elize ou Ana Elize? A Elize. A Ana Elize. É nome de véi, rapaz. Essa menina é nome de véi. Batizada no menino é nome de véi. Mas a Ana Elize ganhou, né, e a mãe dela mandou um vídeo para a gente. Que maravilha. Coloca aí. Olha que lindinha brincando com o Zaelinho. Olha aí brincando com o Zaelinho, nossa sorteada. Rapaz, essa meninazinha não sabe nem falar, mas mexer com o boneco ela mexe. Olha que lindinha, parece uma indiazinha. Ana Elize, que maravilha, viu, que você ganhou, que você é uma criança feliz e está com o Zaelinho. Olha que coisinha, papai, 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 rapaz. A Zaeli é assim, é com o amor que se faz, é bacana a gente ver, né, as famílias amando tanto essa marca. Não vai rasgar, menina, cuidado. Tem que beijar o Zaelinho. Olha ela feliz da vida aí. Foi a nossa promoção do Dia das Crianças. E lembrando que vai ter uma campanha incrível no Natal da Zaeli, tá certo? A gente vai para o intervalo, já já a gente volta. Tchau.